Bom dia, galera. 5h19 da manhã, indo agora para o Porto. Hoje tem o lançamento DVD Galileu em Porto Alegre, no Pepsi On Stage. E amanhã a gente vai estar em Bagé, também no Rio Grande do Sul. 17 mil mensagens. Milhão de mensagens. Aqui é o nosso amigo Japa, dando todo o suporte para a gente aí, fazendo um excelente trabalho. Ô Japa, qual é o teu contato, Japa? A galera que quiser conhecer o teu trabalho, quiser... J-E-Underline-estevan.com.br Pronto, eu vou colocar na legenda para a galera aqui. Beleza, valeu. Oi galera, esse aqui é o microfone que a gente vai usar hoje, como monohipo. Esse microfone aqui, a gente usa mais com a monitoração do batera. Porque ele acaba ouvindo uma bateria de estéreo e falta para ele uma referência mono. Então a gente vai usar um 57 de mano para fazer essa função do microfone mono. É um microfone que vai tentar captar toda a situação que está acontecendo aqui na bateria. Para ele isso é muito legal, muito bom. E aí Vamos lá. Vamos lá. Quatro horas? Quatro horas, Roberto? É. Quatro horas. Quatro horas de voo na estrada. Fala aí. Que lugar é esse aqui que a gente tá? No MC? Cachoeira? Porque eu tô fazendo meu vídeo aqui, ó. Você sabe da cachoeira? Tô fazendo minha live aqui, ó. Estamos aqui em Cachoeira. Eita. Em homenagem ao meu pai. Você fez do Sérgio Reis, velho? Não, eu sou filho do Sô Tchon. Está caminho de Bagé aqui. Paramos pra quê? Paramos pra comer. Malhojo? Paramos pra comer. Paramos pra comer. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.